Olá galera tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o kit do meu material do governo Eu estudo na escola prefeitura e vamos lá para mostrar tudo o que vem aqui para vocês Aqui está todo o material Vem uma caixa de lápis de cor Vem uma cola branca Vem quatro desses lápis pretos Vem duas canetas azul Mas aqui só tem uma caneta azul Eu peguei a outra Uma caneta vermelha Vem dois apontadores Vem duas borrachas E vem essas réguas Tem régua D Dessa aqui do circo Tem dessa pequena triângulo E tem da triângulo maior E tem dessa reta Vem um Vem um caderno de dez Cacaduras E já que eu estou no sexto ano não vem mais cadernos separados E vem cadernos de dez matérias Vem dois cadernos de dez matérias Vem dois cadernos de dez matérias E assim Vem dois cadernos de dez matérias Achei a caneta azul Então Vamos mostrar tudo de novo Dois cadernos de dez matérias Um cadernos de arte de escapadura uma caixa de lápis de cor, uma caixa de lápis de cor, as réguas, a cola branca, as duas borrachas, os dois apontador, os quatro lápis de cor, as duas canetas azul da Bic e uma caneta vermelha também e esse é o kit fornecido do governo. Ó galera, eu gostei muito do kit, mas tem uma coisa só que eu não gostei, que foi a camiseta, porque só deram uma camiseta. Pra uma semana tem educação de bicicleta, tem matemática, tem um monte de coisa e eu vou pra escola de bicicleta e todo dia tem que estar lavando a camiseta e as vezes fica molhada, não dá pra ir tipo molhada, a camiseta é suja, então eu queria que desse mais uma camiseta e também não vê o short da escola e as vezes a pessoa não tem leg, tem que passar jeans e aí fica calor, estuda de tarde, mas eu gostei muito do kit, eu só não gostei disso e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!